Eu sei que essa estrada é comprida, mas quero andar Quero apenas ser livre para cantar Sou mais um iludido nessa grande cidade Tentando transformar meus sonhos em realidade Sofri bastante pra chegar aqui Mas nunca desanimei e consegui Pra cada um de nós algo bom na vida Deus escolheu Pra tudo existe um tempo e esse lindo presente Agora ele me deu Eu sei que o destino é cruel, me baixa a cabeça Mas sei que isso não vai resolver meus problemas Mas quando bate a solidão eu acabo chorando Mas sei que um sonho novo está me esperando Quero fazer do amor a minha canção Cantando eu quero vê-la brotar em cada coração Sei que com os meus erros eu já fiz chorar e chorei também Já fui muito injustiçado e mesmo assim não guardo mágoa de ninguém Sei que com os meus erros eu já fiz chorar e chorei também Já fui muito injustiçado e mesmo assim não guardo mágoa de ninguém Eu sei que com os meus erros eu já fiz chorar e chorei também